Salve rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aqui quem fala é o Eurocard Tricks, o vídeo de hoje, família. Nova atualização de Suave e T-Netware acabou de sair, sabe como é que é, família? E eu estou aqui com o meu amigo Dark. E aí, Dark? E aí, mano, suave? Suave, mano. E aí, mano? Hoje, eu e ele aqui, nós vamos mostrar pra vocês as novas atualizações incríveis que saiu, beleza? E, Dark, já sabe, né, mano? Tem que deixar o like, se inscrever no canal, entendeu? E ativar as notificações do vídeo, só vem, papai, só vem, exatamente, mano. Então, pessoal, sem mais enrolação, vamos lá. Bom, uma das primeiras coisas que eu quero mostrar pra vocês de atualização é que vocês podem ver aqui que o tempo mudou, né? Como vocês podem ver. E agora, eles mudaram isso já, só agora, né? Faz muito tempo assim que eles iam mudar, só que foi agora, entendeu? Então, é isso como vocês podem ver. Então, por exemplo, em vez de ficar só 1 a.m. parado, vai ficar aquela 1 a.m. 10, aí 1 a.m. 20, sabe? E assim por diante, entendeu? E é isso. Vamos lá, então. Vamos pro shopping. Aqui, ó. Opa, já abriu até a loja da Ela, já. Eu deixei até aberto. Eita, rapaz, calma lá. Vamos lá, então. Ó, como vocês podem ver, Avatar não veio nada, Builders não veio nada, Perk não veio nada, Gear não veio nada, Robux também não veio nada, Points também não veio nada, Crits também tem. Agora, vamos pra loja da Ayla ou da loja do Merch a gente compra, Dark. Fala aí pra mim. Pô, mano, primeiramente, acho que vocês deverão mostrar o ícone novo da porta, né, mano? Ah, é verdade. Valeu, cara, é nóis. Vamos lá. Bom, primeiramente, as coisas... Não, esqueci, família, foi mal. Tão animação assim que eu queria comprar os itens, mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês também, segunda coisa, é isso aqui, ó. Tá vendo que eles mudaram os ícones, tá? Aqui tem uma mãozinha, eu achei meio estranho isso, muito boiola. Preferia o antigamente. Aí tem F aqui, ó. Não, o bom é que traz matemática parecida com o Before the Dawn, né, cara? Ah, é verdade. Tem o Before the Dawn. Então, lembrando, não é só com o ícone da porta. Tem também como dos itens, ó. Quer ver, ó? Tá vendo? Interact. Aí aperta aqui não sei o que, entendeu? Então, não foi só as portas que mudou esses ícones, tá bom? Relíquia, quando você entra no mapa, as relíquias vão estar brilhando agora e, claro, vão mudar o som, beleza? Eu vou estar mostrando isso no review, tá bom? Então, deixa eu ver. O que mais também, mano? Do que a gente ia falar? É, esses são os ícones que eles mudaram. Você ia ver na loja, né? Isso, agora é a loja. Família, vamos lá. A atualização do jogo é o seguinte. Saiu coisas da loja do Murch e da Ayla. Como vocês podem ver no começo que eu mudei ali sem querer. Primeiro, vamos comprar aqui o Murch Fatured, que é o clássico, né, mano? Tem como, né? Vamos lá. 596, adeus meus tokens. Vamos lá. Skill Face. Lembrando, esse cara aqui é skin de... Como é que fala? De Shanaik, né? É isso mesmo? Qual que você tá falando? O Skill Samurai. É, o Skill Samurai é skin de Shainsaw. Fechou. Uma lâmpada. Outra lâmpada. Ai, isso é very useful. Nós, agora vamos pra Ayla. Olha só que da hora saiu. Os próprios items das Ayla. Perky também. Em breve, eu acho que na próxima atualização que vai vir o Storm Mode, vai vir bastante coisa. Então, eu sei que eu vou gastar token demais, mano. Vamos lá. Meu Deus! Eu tava... Mano, eu tava com 596. Eu fui pra 526. Misericórdia. F tokens. F tokens. Vamos comprar new crate, então. Penilts, screen... Opa, deu test aqui completada. Na Stonks. Taunt, screen... Taunts... Outro taunt. E... Acabou. Acabou. Vamos lá, então. Deixa eu mostrar aqui o Stonks novo. Já que a gente comprou, né? A track da Ayla. Eu vou gravar pra vocês também. A lâmpada. Deixa eu ver. Aqui. Na H-Guard. Ah, right. It's coming for back. Deixa eu ver. Refronte o The Near. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos ver Stonks novo. Ah, esse aqui. Walk, walk. É... Como é que fala? Meme de... De... Como é que fala? De anime? Lolezinha. Não, não, não. É horrível. Eu chamo ambulância. Ah, uma ambulância. Uma ambulância. Mas não para mim. Eita. Pode ter um cheeseburger, por favor? Isso aqui é clássico. Eu posso ter um cheeseburger, por favor. Deixa eu ver isso. Ah, screen. Pode ter um cheeseburger. Deixa eu ver. Peanuts. Peanuts. Hum, cheeseburger. Hum, cheeseburger. Ó, esse hum, cheeseburger, eu acho que poderia ser de taunt. Em vez daquilo lá. Entendeu? Mas... Hum, cheeseburger. Hum, cheeseburger. Eu vou colocar esse e eu vou colocar também... Hum, cheeseburger. Hum, please. Então, deixa eu ver se saiu o gravestone. Gravestone não saiu ainda, né? Não, não saiu. Um fantasma. Então, deixa eu equipar aqui já para deixar as coisas tudo preparado. Já, ó. Já vamos equipar o samurai. Samurai. Deixa eu ver. Vamos equipar qual, mano? A experimental securities com o Ayla Lidar. Deixa eu ver. Hum, não, 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 não. Aqui, ó, família. Vamos já deixar tudo preparado, né, mano? Com certeza. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, você acredita que eu não tô achando... Achei. Ayla Lidar. Ok. Bom, rapaziada, então... É, agora vamos... Não, agora eu achei. Então, rapaziada, agora a gente vai para os review e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. I always come back. I always come back. I always come back. And what I want to know is where's the caveman? It is recommended to keep distance on the slasher to survive. To survive a deep night, you must avoid the slasher at all costs. I think you'll find that to be very useful. Don't worry about it. With the way you're equipped, it's going to be the one surviving. Can I have a dead birdies? What are you going to do for you? You are welcome to the distance I can dream. Well, family, this was the video. I hope you enjoyed it. Se vocês gostaram, cara, por favor, deixe o like aí e se inscreve no canal se você não for inscrito. E ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo. E, família, a atualização, lembrando aqui a vocês que eu esqueci de avisar, agora tem caixas do merch espalhada pelo mapa. E para você pegar ela, vocês vão ter que ir em servidor público. Lembrando, servidor privado não vai ter, então é só servidor público. E, claro, pegando as caixas do merch, vocês estarão ganhando uma lanterna secreta, que eu fiz um vídeo sobre isso daí de como pegar essa lanterna, tá? Vocês verão aí que eu vou estar lançando, tá? Mas, ao vocês pegarem o item, lembrando, não tem como mais pegar, tá? Tipo assim, você pegou ele, agora não tem como mais pegar ele de volta, entende? Nessa caixa do merch, vocês vão estar ganhando um token ou XP, que é para upar um pouco vocês aí, beleza? Então, era isso. Tamo junto, falou e fui!